A polícia está procurando, neste momento, por um jovem suspeito de ter matado o cunhado a tiros. Tudo teria começado por causa do sumiço de um celular. Kelvin e Gabriel acabaram discutindo. Depois do desentendimento, Kelvin teria proibido a irmã de continuar o namoro com Gabriel. Só que o namoro não terminou. Gabriel foi armado até a casa de Kelvin e atirou no cunhado. O Kelvin atira no cunhado e, depois do crime, a namorada do Gabriel o ajuda a fugir. Eles não foram mais vistos. Eles fugiram juntos. Quero ver a reportagem, Marcião. Fecha no telão do Gotinão. Balança a reportagem. Kelvin Martins Rosa tinha 17 anos. O adolescente morreu na porta de casa. De acordo com algumas testemunhas que não quiseram gravar a entrevista, Kelvin estava dormindo quando o assassino chegou. Gabriel teria feito o primeiro disparo aqui pela janela. O tiro atingiu Kelvin, que estava deitado no sofá. Mesmo ferido, o jovem pulou a janela e tentou correr para se esconder. Mas quando ele chegou aqui, do outro lado da rua, ele foi atingido por mais três disparos. A hora que eu cheguei, a vizinha pegou e falou pra mim, que estava no hospital. E eu olhei lá no chão, fora da janela, lá do sangue, e estava lá. Kelvin e o suspeito estavam em um bar quando brigaram por causa do sumiço de um celular. Por conta das brigas, Kelvin não queria mais que a irmã namorasse Gabriel. Ele chegou a proibir a entrada do namorado da irmã aqui na casa. Mas a irmã de Kelvin e Gabriel continuaram namorando mesmo assim. Kelvin, então, teria brigado com a irmã. Ele teria batido nela. Assim que soube da suposta agressão, Gabriel teria planejado a morte do amigo. De acordo com um boletim de ocorrência, a mãe de Gabriel e as duas irmãs dele sabiam que o jovem iria matar Kelvin. No celular da mãe dele, os policiais encontraram mensagens que provariam o envolvimento delas no crime. Em uma das conversas com uma das filhas, a mãe teria dito que Gabriel tinha pegado um táxi para buscar a arma e quatro munições. Depois do crime, Gabriel fugiu. A suspeita é que a irmã de Kelvin tenha ajudado o namorado na fuga. Aliás, a mãe acredita que a filha tenha fugido junto com o Gabriel. Situação que deixa a dona Janice ainda mais triste. Eu nunca vou perdoar ela mais. Não quero saber dela mais na minha vida, não. Apesar da pouca idade, Kelvin já tinha sido detido várias vezes. O adolescente era viciado em drogas. Gabriel Oliveira dos Santos tem 18 anos. Ele também é um velho conhecido da polícia. O jovem também teria envolvimento com o tráfico de drogas. As duas irmãs e a mãe do suspeito chegaram a ser detidas, mas foram liberadas depois que prestaram o depoimento. Já Gabriel, até agora, não foi encontrado. Nós tentamos falar com alguém da família, mas na casa onde Gabriel mora, não tinha ninguém. Qualquer que eles peguem, ele vai pagar. Eles tudo que fez isso. Vamos lá. Talvez você queira saber o que eu vou pegar... Tchau, Tchau!